Hoje, o município de Pato Branco é o segundo em população da região sudoeste, com quase 83 mil habitantes, segundo a última estatística do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em seus 68 anos, Pato Branco já teve 16 prefeitos, quatro deles com dois mandatos, Astério Rigon, Clóvis Padban, Roberto Viganó e o atual Augustinho Zucchi. Quando um partido ou um grupo político decide lançar um candidato a um cargo executivo como prefeito, governador, presidente, tem que ter um plano de governo. Mas esse plano deve levar em conta os anseios da comunidade. É nisso que quer colaborar o Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ouvir a comunidade e criar um documento chamado Pato Branco 2030. Mais de 200 questionários foram enviados para lideranças e representantes de entidades para compor este documento. No Pato Branco 2022, a gente fez eventos presenciais em função do Covid, temos que fazer a distância, mas é um espaço para as lideranças, as forças vivas da comunidade, os líderes das entidades, as pessoas que participam da vida ativa e da sociedade opinarem e darem posições e caminhos aos candidatos. Tenho certeza que é útil para a comunidade e bastante válido para os candidatos até no direcionamento de suas propostas de campanha. São reivindicações da comunidade em diversos aspectos. O empresário Cláudio Petricoschi é um entusiasta desta causa. O investimento público esteja sempre transparente. Habitabilidade, ou seja, uma cidade boa para se morar, atraente. visitabilidade, a cidade bonita para ser vista, com atrativos também, tanto os esculturais, esportivos ou estéticos. Assim, são vários pontos de internacionalização. Isso já está sendo feito através do WDC, White Black Connection. Já tem esse projeto, está andando. E assim, muitos outros pontos de desenvolvimento que vão ser sugeridos através dessa pesquisa, quando vier o retorno, para os candidatos. Ouvir as entidades é a forma mais rápida de fazer a comunidade ser representada na pauta de reivindicações. A entidade está representando o cidadão, cada um com a sua área de atuação. Então, ouvindo a entidade, com certeza vai se construir um projeto que é em prol da comunidade e de todas as pessoas. Com a pesquisa, o Irdes quer ajudar os futuros gestores, prefeito e vereadores de Pato Branco, a planejar o crescimento do município. A partir do momento que você tem um planejamento, assim como as empresas têm um planejamento bem construído e sendo seguido o mesmo, com certeza terá sucesso.